Novembro tá chegando, final do ano também, mas 2019 ainda tem muito o que mostrar nos games, especialmente no seu penúltimo mês. Tem toda uma nova geração de Pokémon, Star Wars single player depois de mais de meia década, joguinhos mais casuais pra quem só quer uma diversão descompromissada e o mais novo trabalho de Hideo Kojima nos games. Estes são os jogos mais esperados de novembro. A simpática raposinha Lucky retorna em New Super Lucky's Tale, a versão expandida e melhorada do original de 2017, agora no Switch. Em um game de plataforma no melhor estilo dos anos 90, você controla Lucky e tenta proteger o mítico livro das eras das garras do maligno gato Jinx. A versão pra Switch tem novas fases, habilidades, amigos, inimigos e parece tornar o game que já era divertido ainda melhor. Pra você que sente falta de um bom plataforma, tá aí uma boa pedida. Age of Empires 2 é um clássico do gênero de estratégia em tempo real e agora ganha um remaster de respeito pra comemorar os 20 anos de lançamento do game original. Definitive Edition traz gráficos em resolução 4K, novos visuais pras suas tropas e construções, uma nova campanha e quatro novas civilizações. Búlgaros, cumanos, tártaros e lituanos. Até uma nova inteligência artificial totalmente retrabalhada o jogo tem. Imperdível pra quem curte o gênero. Como manda a tradição dos grandes eventos esportivos dos últimos anos, Mario e Sonic voltam a se enfrentar, dessa vez nas Olimpíadas de Tóquio. Como nos games anteriores da série, existem vários esportes disponíveis pra jogar, seja sozinho ou com seus amigos. Podendo escolher entre dezenas de personagens dos universos, tanto do Mario quanto do Sonic. Esse aqui promete um gameplay divertido e imersivo usando as funcionalidades do controle do Switch. E aí, quem leva a medalha de ouro? E claro, não podia faltar a edição do ano de Just Dance, o jogo de dança mais popular do mundo. Como sempre, as músicas mais badaladas do momento vão estar disponíveis pra você impressionar aquele crush ou passar ridículo e ser o assunto da sua roda de amigos pelos próximos 5 anos. E não, a gente não errou. O game sai pra Wii também. Depois de muito diz que me disse e boatos de internet, Red Dead Redemption 2 chega aos PCs no dia 5 de novembro. A promessa da Rockstar é um game aprimorado na Master Race, com sombras e iluminação melhoradas, texturas superiores pra grama e pelos e mais conteúdo pro modo história. Já pelo trailer dá pra sacar que ele vai rodar em 4K e a 60 frames por segundo. Isso se o seu PC aguentar, né? E quem comprar na pré-venda a partir do dia 22 de outubro na Rockstar Games Launcher vai ganhar dois jogos clássicos do estúdio de graça, além de vários bônus pro modo história e 50 barras de ouro pra usar no Red Dead Online. A tradicional franquia de corrida da EA volta em Need for Speed Heat, que vai ser ambientada na fictícia cidade de Palm City, onde pilotos de carros envenenados começam uma revolução contra um sistema opressor. A principal novidade são as corridas de dia e de noite. Correr de dia em eventos legalizados te dá dinheiro pra gastar em itens do jogo, enquanto que à noite, na ilegalidade, você ganha pontos de reputação, que vão te meter em perseguições alucinantes com a polícia. Serão 127 carros, 33 marcas e nenhuma loot box. Depois de Need for Speed Payback, dá até um alívio saber disso, né? 18 anos e milhões de dólares no Kickstarter depois, Shenmue 3 deixa pra trás os vários cancelamentos e finalmente vai ser lançado, pra alegria dos que nunca aceitaram aquele final 300% aberto do segundo jogo, ainda lá no Dreamcast. O game começa exatamente onde o 2 parou, com o Rion no vilarejo de Bailu, procurando por resposta sobre o espelho da Fênix e se preparando pro confronto destinado contra Lan Di, o homem que matou seu pai. Assim como nos games anteriores, você vai ter que interagir com muitos NPCs, pegar informações aqui e ali, participar de minigames, fazer muito quick time event e cair na porrada. A má notícia é que o Yu Suzuki, criador e diretor do jogo, já avisou que esse não vai ser o fim da história, então fica a torcida pra que o 4 não leve mais 18 anos pra sair. Star Wars Jedi Fallen Order é o primeiro game single player baseado na saga intergaláctica desde que a Disney comprou a franquia em 2012, e isso por si só já é motivo pra ficar animado. Você controla a Calcasts, um padaua que sobreviveu ao Ordem 66, que após passar anos escondido, resolve novamente empunhar seu sabre de luz e usar o poder da força pra lutar contra a tirania do império, ajudado por um grupo de rebeldes. O game carrega fortes elementos de Dark Souls na jogabilidade e no desafio, e até um pouquinho assim de Metroid, com vários planetas e regiões que só podem ser explorados até certo ponto, pra você poder voltar depois com novas habilidades e seguir em frente. Quem já pôde jogar saiu com uma impressão positiva, e por aqui tá todo mundo empolgado pra brincar de ser Jedi de novo. A nova geração de Pokémon chega ao Switch em Pokémon Sword and Shield, o primeiro game da série principal pro Switch. Em uma nova região chamada Galar, seu treinador vai encontrar e capturar novos Pokémon, lutar contra o Team Knight, que é a equipe Rocket da vez, participar de um show de talentos com seu monstro de bolso preferido, e buscar o título de Mestre Pokémon. Entre as novidades mais legais estão as formas de Gantamax, que transformam suas criaturas em monstros gigantescos, com um poder ainda mais devastador. Mas a pergunta que não quer calar é só uma. Qual vai ser o seu inicial? Grookey, Sobo ou Scorbunny? E em primeiríssimo lugar, o Playstation 4 recebe o mega aguardado Death Stranding, o novo jogo do Mestre Hideo Kojima, e o primeiro título da sua nova empresa, a Kojima Productions. Desde o primeiro anúncio, trailer após trailer, todo mundo só ficava mais confuso e sem entender nada, bolando mil teorias e engajando a galera muito tempo antes dele ter ao menos uma data de lançamento. Prometendo criar um estilo completamente inédito, o game conta a história de Sam Bridges, que recebe a missão de reconectar várias regiões que se isolaram uma das outras depois de uma grande crise mundial, regiões essas com um enorme valor estratégico. Pelo caminho, inimigos misteriosos, cenários tanto belos quanto desolados, e desafios naturais, como escalar montanhas e atravessar rios, tudo na companhia do famoso bebezinho. O game promete levar muito a sério o conceito de conectar as pessoas, sendo possível coletar e usar itens que outros jogadores deixaram pra trás, fazer amizades importantes com NPCs e outras surpresas ainda não reveladas. A gente aqui no Voxel já tá jogando e destrinchando ele pra você, e logo logo nossa análise completa vai tá aqui no canal. Passado o nosso top 10, vamos falar agora daqueles que ficaram de fora do ranking, mas não dos nossos corações. Dia 8, o Switch recebe Layton's Mystery Journey, Catrielli and Millionaire's Conspiracy, lançado originalmente em 2017 pro 3DS. No dia 11, tem Romance em Saga 3 pela primeira vez no ocidente, saindo pra Playstation 4, PC, Switch e até pro Vita. E finalmente, no dia 22, tem Civilization VI no Xbox One e no Playstation 4. E aí, qual que você tá mais na ânsia de jogar? Sua carteira vai sobreviver a novembro? Conta pra gente aqui nos comentários, e não esquece de dar aquele like, de compartilhar pra geral, e de se inscrever aqui no Voxel, caso você tenha chegado só agora. Eu sou a Kika e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!